Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como vocês estão? Mais um dia de treino no CT do Caju, mais um dia de atividade do técnico Lúcio Gonzalez e mais um dia que novas informações chegam, como por exemplo ontem a gente deu que o Lucas Beleze treinou no lugar do Kaique Rocha hoje mudou tudo, Atlético treinando com três zagueiros e eu acho que tem muita coisa legal pra gente falar sobre questões táticas quando o Atlético aposta nessa formação de três zagueiros eu espero que dentre os três zagueiros não esteja o Kaique Rocha eu acho que escalar o Kaique Rocha depois de tudo que aconteceu contra o Vitória é mais um desrespeito com o torcedor, é mais uma porrada na cara do torcedor e o torcedor do Atlético não aguenta mais ao longo da temporada vivenciar mais um momento tenso mais um momento complicado, mais um momento difícil então a gente vai falar tanto a opção de jogar com três zagueiros quanto o impacto que isso gera na equipe e quanto qual o jogador que pode ser favorecido? um jogador que está bem sendo carta fora do baralho pode ser uma alternativa que combine com a estrutura tática que o Atlético está pensando vou pedir pra você deixar o like e se inscrever no canal lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos com o código 3 pontos você ganha 20% de bônus isso mesmo rapaziada, 20% de bônus na KTO aí você se diverte à vontade você vai e faz o que você quiser lá na KTO com esses 20% sempre com responsabilidade é claro e óbvio jogo só pra mais de 18 anos você aí não se atreva beleza? QR Code na tela então beleza, o Atlético vai enfrentar o São Paulo no esquema de três zagueiros e eu acho uma decisão acertada eu acho uma decisão que precisa ser por aí mesmo botar dois zagueiros ainda mais com um time que joga basicamente com quatro atacantes Lucas, Ferreirinha, Luciano e o Jonathan Cagliari é se expor contra um ataque que eu acho que nem com três zagueiros a gente vai conseguir controlar imagina optando por um esquema que não tenha três zagueiros com dois zagueiros, com menos gente nessa fase defensiva e não é que o Atlético tem que ter três zagueiros o Atlético tem que ter linha de cinco porque não adianta, bicho a gente pra sobreviver contra o São Paulo a gente tem que estender o jogo se o São Paulo faz um gol cedo dá pra dizer que o jogo acaba cedo o Atlético, infelizmente ele chega nessa reta final de campeonato com um time com poder de reação zero então a gente tem que se defender tem que trancar estender o máximo o jogo pra que o gol do São Paulo não aconteça ou demore o máximo a acontecer com esse gol demorando a acontecer o Atlético vai ter chances de tentar fazer alguma coisa no ataque e acho que um exemplo muito claro é o jogo contra o Fluminense a gente acaba perdendo no final mas a gente estende o jogo o Emerson sai na cara do gol do Fab acaba perdendo o gol mas eu acho que assim duvidando completamente do nosso setor de zaga acreditando que o nosso setor de zaga não é compatível ao que o Atlético precisa disputar nesse momento da temporada eu não tenho dúvida disso e não quero questionar isso nossos zagueiros são ruins mas é aquilo três zagueiros um vai se protegendo um vai cobrindo o outro um vai se posicionando de maneira que o outro se sinta um pouquinho mais confortável e a gente vai tentar anular o ataque do São Paulo anular o ataque do São Paulo estender o jogo porque não tem muito o que fazer gente não tem muito o que fazer e pro All In eu não sei se ainda é o momento porque se toma outra porrada do São Paulo e claramente pode tomar mesmo com três zagueiros eu acho que é mais um baque no que mais nos afunda hoje que é o emocional desse equipe eu poderia falar da incapacidade da defesa do Atlético com tranquilidade poderia falar com tranquilidade mas o ponto não é só esse o ponto é um time emocionalmente desgastado então assim só potencializa o fato da nossa defesa estar numa fase extremamente frágil só potencializa o fato da nossa defesa estar num momento extremamente complicado então assim eu espero que não venha o Kaique Rocha jogar com três zagueiros pra mim é de boa a única questão que me deixaria chateado é ver o Kaique Rocha de novo pode vir com o Beleze pode vir com o Marcão pode vir com o Thiago Heleno pode vir com o Gamarra pode vir com o Arthur Dias pode vir com algum jogador improvisado só que eu acho que o Kaique não dá mais depois de tudo que ele fez nesse ano o Kaique não dá mais ah Thiago mas você está descartando o jogador cara até que ele me prove ao contrário ele é um jogador descartável até que ele me prove ao contrário ele é um jogador que eu assim eu acredito que o Atlético não deveria nem cogitar mesmo jogando com três zagueiros mesmo sabendo que por exemplo o Calheira é um especialista em jogo aéreo e a gente vai precisar se proteger nesse aspecto e o Kaique tem um metro e noventa e cinco não tem justificativa a mais pra gente utilizar o Kaique Rocha aí a gente vai pro impacto que essa opção de jogar com três zagueiros gera e uma opção é jogar com alas o Atlético deve ter assim em uma zona de influência muito grande sendo boas válvulas de escape Lucas Esquivel pela esquerda ele é o Godoy pelo lado direito o Atlético volta a ter uma dupla que prometia muito no início da temporada e uma dupla que não entregou o que se imaginava muito mais pelo Godoy do que pelo Esquivel mas assim contra o São Paulo da mesma maneira que a gente precisa ficar atenta a Ferreirinha Igor Vinícius aos jogadores de amplitude do São Paulo eu acho que é uma boa alternativa de saída que o Atlético tem pro campo de ataque utilizar os alas pra fazer essa transição ofensiva utilizar os alas pra tentar atacar as costas da última linha de São Paulo da famosa fatia dita principalmente quando o Pernodinho entrar no jogo que isso vai acontecer já o Lucas Esquivel um jogador com um cruzamento muito potente já o Lucas Esquivel um jogador com muita capacidade de criar situações assim é óbvio que oscilou ao longo da temporada assim como todos os jogadores mas eu vou pra esse jogo ainda mais quando a gente não tem o Coetho que é um dos jogadores que mais cria chance no campeonato brasileiro apostando meio xixi no Esquivel seja chegando na linha de fundo pra cruzar seja fazendo aquele cruzamento de intermediária seja fazendo presença no campo ofensivo pra associar eu acho que as associações do Esquivel são de um nível muito legal então assim vejo o Lucas Esquivel como uma alternativa ofensiva muito importante ainda mais quando a gente joga com três zagueiros e quando a gente fala em jogar com três zagueiros e jogar com alas com liberdade o que a gente imagina? cruzamentos o que a gente imagina? bola na área e assim eu prefiro que o nosso ataque seja Emerson e Julimar eu já deixei isso bem claro mas assim a provável zaga do São Paulo Alan Franco 1.84 1.84m 57% de aproveitamento nas jogadas aéreas o outro é Sabino 1.82m então assim não é uma zaga muito alta a gente vai ter dois alas chegando pra estar na condição de cruzar bolas e trazendo mais um fato o Atlético é o segundo time que mais cruza bolas no campeonato então assim a gente vai enfrentar uma zaga baixa a gente cruza bastante bola a gente vai ter um esquema que potencializa quem cruza bola Lucas Diori 1.92m 37% de aproveitamento nos duelos aéreos pra você ter noção até onde eu consegui descobrir o Flaco Lopes ter 47% é o melhor dos atacantes do campeonato brasileiro eu não tô falando que o Diori é a solução de nada mas pode ser uma alternativa em um momento que o ataque do Atlético funciona cada vez menos pra gente ter essa possibilidade de bola na área não tô falando ai o Diori não, não é romantizando o Diori mas é tentando encontrar uma solução pra chegar ao gol do São Paulo eu acho que pode ser um cenário legal ainda mais de você tendo volto a dizer dois alas mas assim não sei não sei o que é que ele vem eu vejo pra esse jogo o Diori mais perigoso que o Pavo pode parecer forte essa declaração mas eu vejo pra esse jogo o Diori mais parecido mais assim mais perigoso que o Pavo parecido não mais perigoso que o Pavo valeu rapaziada tamo junto a nós